VIVA! Estou aqui! A jornada é eu não vou sair Se nunca me senti Eu me encaro de perder a minha vida E perda de que está me decente O que eu quero? Eu sou capaz Enfrente a fortaleza e despreto Pra não ter ninguém Sempre é exceto Mas o tempo continua a seguir A merda tem o mesmo cheiro A cruz é pesada e é na boca Enfrente a fortaleza e despegue A regra sua Enfrente a fortaleza e despegue Enfrente a fortaleza e luta pela vida Enfrente a fortaleza e despegue Enfrente a fortaleza e despegue Enfrente a fortaleza e despegue VIVA! Estou aqui! A jornada é eu não vou sair Se nunca me senti Eu me encaro de perder a minha vida E perda de que está me decente O que eu quero? Eu sou capaz Enfrente a fortaleza e despeguei Eu tenho ninguém Escreto o exemplo Meu certo continua a seguir A perda tem o mesmo cheiro A cruz é pesada e é na honra rega sua Desenvolvido o firme forte Esporta a fortaleza e despeguei VIVA! 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 Está castigosa Toda pela vida Indesplica meu Pelo amorável E alias perigos e abandono da siga Afonso De medo intensamente Nenhum momento parado no tempo Diveram com progresso Exercitando a positividade no pensamento Exercitando a positividade no pensamento Exercitando a positividade no pensamento Politividade no pensamento